Olá a todos, sou o professor Juliano Ramos, estamos continuando aqui o nosso curso de introdução ao Linux que está abordando a distribuição Ubuntu Linux. Vamos falar nesse vídeo sobre suporte multimídia. Então se você fez a instalação e não colocou lá os pacotes multimídia, que são aqueles pacotes que eu até falei que pode se instalar, pode se não, vai instalar drives proprietários, você pode vir aqui na central de programas, procurar aqui por, pelo pacote Ubuntu Codec Extras, Ubuntu Codecs Extras, ou é Extras, peraí, é Extras Codecs, também não? Então, como que é? Ah tá, Ubuntu Restricted Extras, então, só pesquisa com o Codecs Restras, que ele vai encontrar lá, Ubuntu Restricted Extras, estava escrevendo errado. E aí, eu não tinha instalado ainda, então se você quer ter suporte a MP3, AVI, MPEG, TrueType, fontes, que são fontes Microsoft proprietários aí, Flash e Codecs, você pesquisa aqui como Codecs Extras, da maneira que eu coloquei aqui, que eu não lembrava aqui o nome certo, e manda instalar. Vamos mandar instalar aqui, isso, instale mesmo assim, e aí ele vai ter, ele vai adicionar esse suporte multimídia para o meu computador. Vamos aguardar fazer a instalação aí, para que eu já tenha esse tipo de suporte. Ele vai pedir a senha administrativa. Lembrando sempre que, com todas as alterações, sempre pede a senha administrativa. O download é bastante grande, 82 MB, mas a conexão à internet aqui, hoje, ela está ajudando. Está até virado no girar ali, tendo rapidinho a conexão à internet. E vamos que vamos, tá? Então, é dessa maneira que eu instalo o suporte à multimídia, para mim ter fácil, né? suporte multimídia no meu Ubuntu, para que eu possa ver esses formatos de áudio e vídeo. Não acredito que ninguém vai ter dificuldade com isso. Então, vamos que vamos, até a próxima aula.